Já era o terceiro dia que eu não via João. Cheguei e fui cozinhar. Minhas esperanças naquela noite vão chegar pra jantar. Lembro do TV ligado, do jornal e do brado. Não é só por 20 centavos. E o que eu pensava enquanto cozinhava o feijão é que com mais 80 centavos era um real de pão que durava uns dois dias. Até que eu vi fogos. E tiros. E fogos e tiros. Deixei a concha do feijão cair no chão e meu coração dessa vez, como num salto, gritou pro João. E a TV ligada, e a concha de feijão no chão, os manifestantes com máscaras, e eu correndo às ruas atrás do João. Eu sabia o que o João fazia. Sempre soube. Mãe sempre sabe. Soube logo no primeiro cordão que eu trouxe da rua. brilhando no pescoço do meu preto. Obrigado. 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 Obrigado.